A CIDADE NO BRASIL E para isso, então, a gente vai começar fazendo uma apresentação melhor dele. Serrada em Close, Histórias dos Primeiros Anos da TV em Brasília. O que te motivou a escrever esse livro? Qual foi a sua intenção? Olha, quando eu fiz o mestrado na UNB, eu fiz um capítulo sobre a história da televisão no Brasil. E aí eu fui vendo que tinha muitos pontos em comum entre a história da televisão no Brasil e em Brasília. E aí eu resolvi, depois que eu acabei o mestrado, iniciar uma pesquisa específica sobre Brasília. Por quê? Brasília nasceu em 1960. A TV estava se consolidando nessa época. Então eu descobri isso. Muitos pontos em comum e muitas histórias interessantes para contar sobre essas duas vidas paralelas, Brasília e televisão. Pois é. E um dos fatos principais que você relata no seu livro ocorre exatamente na inauguração de Brasília, que foi o uso do videotape. E o que isso significou no percurso da TV brasileira? É, porque a TV nasceu em 1950 no Brasil. E aí durante esses primeiros 10 anos a TV só foi ao vivo. Quer dizer, você tinha alguns filmes importados, mas basicamente a programação da televisão era toda ao vivo. E aí eles começaram a fazer experiências com videotape e a primeira experiência efetiva foi justamente na inauguração de Brasília. Porque aqui não tinha como se comunicar diretamente com o Rio e São Paulo, que eram as sedes das emissoras. Então eles fizeram uma verdadeira operação de guerra. E eu conto aqui no livro, porque eu entrevistei pessoas que estavam presentes na época, engenheiros que ajudaram a fazer essa operação. E foi muito bacana, porque eles gravaram a inauguração, transmitiram, contaram até com a ajuda de um avião para poder rebater o sinal, transmitiram esse sinal até Belo Horizonte. E de Belo Horizonte gravaram para mandar a fita para o Rio e para São Paulo. Então assim, Brasília foi inaugurada de dia e à noite alguns telespectadores do Rio e de São Paulo já puderam ver a inauguração. Sim, foi um marco, o videotape não foi usado continuamente logo depois, demorou ainda algum tempo para toda a programação começar a ser gravada, mas fica como um marco mesmo. Isso foi a primeira vez em que você pôde gravar uma cerimônia, uma solenidade e transmitir para que pessoas de outras cidades vissem. Muito interessante, então, seria conhecer um pouco dessa história. E por ser Brasília, a capital do país, centro político, nós poderíamos dizer que passou a ser um celeiro de notícias? Quer dizer, que contribuição que isso deu para o jornalismo? É, eu acho assim que, não só para a TV, para a rádio, para o jornal também, eu acho que na época deve ter sido um desafio. Como é que você vai transmitir notícias do centro do país? Quer dizer, se a gente imaginar Brasília há 52 anos atrás, isso aqui era um cerrado com um pouquinho de civilização no meio. Então, assim, você não tinha nem as facilidades tecnológicas de hoje e nem os meios de transporte de hoje. Então, assim, a partir dessa questão do videotape, a TV começou a quebrar a cabeça de como cobrir o governo a partir de Brasília. Quer dizer, os ministérios transferiram para cá, o governo federal, o presidente, o congresso, e aí Brasília passou a ser um local que tinha notícias que interessavam para o Brasil inteiro. E aí o desafio, eu acho, da TV naquela época foi isso. Como é que você vai cobrir a capital, sendo que a capital está isolada do resto do país e que demorou algum tempo para ela passar a fazer parte do circuito nacional? Pois é. E mais tarde, no início dos anos 80, nós tivemos um programa que marcou uma geração inteira de crianças e de adolescentes. Provavelmente muitos marmanjos vão se emocionar com essa parte do nosso bate-papo e vão se lembrar do programa Carrossel. No seu livro, você trata disso também? Como é que é? Sim, sim. Esse foi um dos programas que eu me lembro, eu já era adulto na época do Carrossel, mas eu tenho irmão mais novo que era fã. E é isso que eu ia dizer. Era interessante porque Brasília, nessa época, já não tinha tanta produção local. Porque quando a televisão passou a ser transmitida via satélite, ela matou um pouco a produção local. Você recebia basicamente a produção do Rio de Janeiro e de São Paulo. Mas o Carrossel foi um fenômeno muito interessante. Apesar de você já ter as emissoras, a rede de emissoras fazia mais sucesso, a programação nacional, foi um programa local, que não tinha grandes produções. Era um programa infantil, feito num auditório, mas que marcou uma geração inteira. E um programa simples, com palhaços, com brincadeiras, com crianças no auditório, com crianças participando mesmo. Então, assim, eu acho que é um dos marcos da televisão em Brasília. E, assim, provou que a cidade, apesar de ser nova naquela época, tinha vinte e poucos anos, ela tinha capacidade para fazer uma produção local de qualidade. Isso eu acho que foi muito importante. E a gente não pode falar de programa de TV sem falar de própria propaganda, né? Na apresentação do seu livro, você lembra algumas propagandas famosas. Essas propagandas também fazem parte da história do audiovisual aqui de Brasília? Sim, e elas fazem parte da história da própria cidade. Porque eu acho, assim, que você vendo as propagandas, pena assim que boa parte desse material se perde, né? Porque, assim, essa parte que era ao vivo, você não gravou e não tem como recuperar. Mesmo a parte gravada, ao passar do tempo, vai se perdendo, né? As pessoas não têm esse hábito de guardar esse material audiovisual, o que é uma pena, né? Mas, assim, eu falo assim que a propaganda é uma maneira de você ver como é que a cidade está crescendo. Principalmente porque é uma cidade como Brasília, que foi nascendo, que uma geração inteira viu nascer e crescer. Então é isso, assim, as primeiras propagandas ao vivo. E aí no livro, aqui tem um depoimento interessante de um cinegrafista que ele diz que fazia as propagandas ao vivo. E era muito interessante, porque a propaganda botava os produtos da loja no estúdio. E a pessoa ia falando lá, o narrador ia narrando lá os preços, as vantagens do produto. E o cinegrafista tinha que ir filmando e sabendo que produto que ele ia focalizar. Quer dizer, passou desse tempo, que era uma coisa bem precária, né? Para as primeiras propagandas em preto e branco, ainda gravadas nas lojas, as primeiras produções, até as propagandas atuais. E eu acho isso, quer dizer, como a televisão hoje em dia, basicamente, é uma televisão em rede, a programação é concentrada no Rio e em São Paulo, a propaganda é um dos elementos da televisão local. É na propaganda que a gente vê a nossa cidade. Então eu acho que é legal você contar a história da televisão também por meio da propaganda. Muito bom. Cláudio, nós temos certeza de que você e seu livro estão dando uma enorme contribuição para a história da TV de Brasília. Muito obrigado pela sua participação. Nada, meu prazer foi meu estar por aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma